Música A Cachaça Brejo dos Bois Foi escolhida em 2014 em Bruxelas, na Europa Como a segunda melhor cachaça do mundo A Cachaça Lagoana concorreu com 650 destilados De todos os continentes E foi aprovada por degustadores especialistas em destilados O título de segunda melhor cachaça do mundo Nos levou a saber como é fabricada essa bebida Genuinamente a Lagoana Que hoje está nas prateleiras dos melhores supermercados Restaurantes e bares de todo o Brasil Para isso, a nossa equipe foi até o município de Junqueiro Ao distrito de Xandomeio Onde fica a fábrica da Cachaça Brejo dos Bois Lá encontramos o criador da segunda melhor cachaça do mundo O médico Lenildo Amorim Que nos mostrou todo o processo de fabricação da Cachaça Brejo dos Bois Começamos pela Câmara que guarda os Barris de Carvalho Onde é envelhecida as cachaças mais apuradas Estamos aqui com o doutor Lenildo Que é diretor da Brejo dos Bois Essa cachaça deliciosa Estamos aqui inclusive na Câmara Onde ele guarda os Barris de Carvalho E é envelhecida as garrafas Inclusive a cachaça Inclusive ele está falando para mim que tem uma safra especial Que safra especial é essa doutor Lenildo? A gente está nesse local aqui especial Do qual a gente armazena as nossas cachaças Em Barris de Carvalho Em Barris de 200 litros Que é o ideal do qual nós armazenamos as nossas cachaças Nós temos aqui uma reserva especial Porque a gente só considera reserva especial acima de 3 anos Que nós temos alguns Barris com em torno de 3, 4 anos E eu quero colocar no mercado quando eu estiver com 5 anos Quanto mais tempo ela passar Melhor fica a cachaça É a cachaça ideal para ser consumida É claro com valor agregado maior Não tenho dúvida disso Porque a cachaça demora mais E nesse período de 5 anos a gente perde parte dessa cachaça E esse Carvalho dos Barris aqui Você me falou um detalhe É importado ele, não é do Brasil? É, são o Carvalho europeu São os melhores Carvalhos que a gente tem São Barris que vêm do uísque O uísque produz Depois ele passa para colocar a cachaça A gente pode até colocar no barril novo também Mas a cachaça fica com um sabor muito forte Do Carvalho O brasileiro ele não tem esse costume De tomar uma cachaça com um sabor muito forte do Carvalho Então o ideal é que você pegue Já vindo do uísque Para que consiga colocar as cachaças Interessante, quer dizer que esses Barris já armazenaram uísque, né? Anteriormente já armazenaram uísque E como eu falei, o melhor Carvalho Tem um Carvalho europeu, tem um europeu e tem um americano Mas aí todos os nossos Carvalhos são da Europa Então a gente vai conhecer agora a parte dos Barris de Inox Que é onde a cachaça descansa Para ganhar esse sabor aveludado E vamos também ver a caçulinha que você criou Que é a cachaça licorosa Que está saindo bem no mercado Vamos conhecer daqui a pouco O consórcio intermunicipal de gerenciamento de iluminação pública A CIGIP surgiu da necessidade Os municípios alagoanos têm a ingerir a iluminação pública Bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica Nos prédios públicos pertencentes aos municípios No CIGIP, os municípios consorciados Encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação Para atender as suas necessidades O CIGIP ampliou também seu leque de ações E hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto CIGIP, eficiência é a nossa meta Desmoto Honda, a sua revenda autorizada no Agreste Com lojas em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penendo e Santana do Ipanema A Desmoto tem todos os modelos Honda E ainda os melhores preços e formas de pagamento Na Desmoto Honda você tem atendimento personalizado E com toda assistência técnica qualificada Na Desmoto Honda você encontra ainda uma boutique especial Com equipamentos e peças para a sua Honda Desmoto Honda, a sua revenda Honda autorizada no Agreste Telefone 3522 9500 ou pelo e-mail www.desmotoronda.com.br Venha pra cá Quem tem bom gosto e requinte pode agora aproveitar as delícias do Ferreiro Grill No Arapiraca Garden Shopping Ambiente especialmente preparado para pessoas elegantes e especiais como você Ferreiro Grill possui um excelente clube do uísque e uma carta de vinhos inigualável Além de drinks deliciosos No cardápio pratos e petiscos elaborados por nosso chefe para quem tem bom gosto E você não pode perder o nosso Happy Hour todas as tardes em especial nas terças-feiras Com a presença do jornalista Mozart Luna Entrevistando seus convidados Ferreiro Grill para pessoas especiais como você Mar azul, águas cristalinas e areias brancas Um paraíso tropical Assim é o local onde fica o Grande Oca Maragogi Apartamentos confortáveis e suítes para quem precisa de um momento especial Uma enorme piscina com bar molhado para refrescar os momentos de calor O Grande Oca Maragogi oferece ainda moderna boate e um restaurante com cardápio variado Também estará à disposição dos hóspedes o restaurante Ixos Com um menu idealizado para ocasiões especiais Grande Oca Maragogi, diferente por natureza O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional É referência no atendimento médico no Agreste Com 50 anos prestando bons serviços à população Com mais de 500 colaboradores especializados Clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia O hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal O Hospital Regional de Arapiraca Uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde Rua São Francisco 154 Centro de Arapiraca Fone 3522 1797 O criador da cachaça Brejo dos Bois, Lenildo Amorim Nos explica cada tipo de cachaça que a destilaria Laza fabrica Bom, estamos aqui nesse mostruário da Brejo dos Bois Nós temos aqui desde o mel, que daqui também Até essas aqui que tem um envólucro, até alguns eróticos E esse aqui muito luxuoso, muito bonito, muito bem acabado Mas, Lenildo, eu disse o seguinte, essas aqui que tem um envólucro de cerâmica, né Elas podem ser a cachaça pura ou ela tem envelhecida também a opção? Tem a opção de você colocar envelhecida, Mousa E aí vai de acordo com o que a pessoa exigir Às vezes eu coloco essas cachaças muito para determinadas empresas Que colocam logo uma marca dela Ah, está como brinde também, então, como lembrança Como lembrança, e aí sim, se a pessoa quiser envelhecida, a gente coloca envelhecida Tradicional, pode colocar até com mel Isso varia do pedido da pessoa No mercado, a gente coloca sempre muito mais tradicional E por vezes também a envelhecida vai de acordo com o pedido da pessoa que está interessada Então, a empresa que se interessar e quiser dar um presente bom Inclusive, ressaltando e lembrando É a segunda melhor cachaça do mundo, né Eu ganhei um concurso lá em Bruxelas, um concurso de cachaça Então, você quer dar um bom presente, então você pode escolher aqui os envoltos Ou dar ela no envasamento que elas têm E essa aqui é a branquinha, a tradicional É tradicional, é a cachaça, assim, a mais apreciada no mercado é a cachaça tradicional Porque ela tem um sabor, realmente, tem aquele sabor característico brasileiro da cachaça Essa daqui é envelhecida, é quando a gente coloca esse líquido Depois de seis meses Daqueles parris que a gente viu lá dentro A gente viu lá dentro E aqui é a com mel, do qual a gente pega esse mel que a gente produz aqui na fazenda também Que é o nosso mel brejo dos bois A gente coloca dentro da cachaça tradicional Deixa 24 horas decantando Para que você tire só aquela parte que fica homogenizada Que você vê que a nossa cachaça, ela não decanta, né Ela não decanta Ela praticamente... Mantenha a coloração Não fica aquele resíduo de mel aqui no fundo Você tem que balançar, ele já está... Eu pensava que você fazia uma centrifugação do mel aqui Não, não, a gente só deixa decantar durante 24 horas e adiante O que sobra, a gente despreza Tira só essa parte mais de cima mesmo E o que vem bom é se você colocar na geladeira, né Você põe no freezer É isso que eu ia falar A gelada, inclusive, essa aqui, essa E essa aqui, então, é um licor A cachaça, mas é um licor, na verdade E a gente coloca no rótulo dela que sirva gelado, né Então, essa aqui você serve na temperatura normal E essa aqui gelada Estamos lançando agora essa nova, com essa tampa Essa aqui é a novidade, né Agora, por que vocês criaram isso aqui? Porque a gente estava colocando uma tampa de metal E a pessoa, quando abria, tinha que consumir Ela como um todo E sobrava, ficava sem tampa praticamente Nós lançamos agora essa tampa de silicone Da qual você bebe o que você quiser O restante você fecha e guarda e fica lá Porque você abrir uma garrafa desse tamanho aqui E tomar ela toda não tem Só que seja um grupo grande, né Mas pra quem gosta de licor, né Aí o doutor Carlos Alberto, prefeito do Pilar Ele degustou isso aqui Inclusive, aprovou Inclusive, eu vou levar uma dessa depois pra ele Pra, né Com certeza E o mel Que é um mel, né Do Brejo dos Bois Muito bom Eu gosto muito desse mel aqui Inclusive, pra você botar com queijo coalho Com queijo coalho fica uma especiaria Assim, um negócio muito bom A gente vende muito esse mel Vamos usar pros restaurantes Mais diferenciados com os mestres Que eles usam muito o nosso mel A culinária, né A culinária Esse mel que você vê no dia a dia Nos restaurantes melhores aqui de Alagoas Com certeza É o nosso mel de engenho A gente tá vindo pra algumas fábricas de sorvete também Pra poder fazer o sorvete de No caso de mel, de cana Esse mel, ele tá sendo usado também Pra fazer sorvete Agora, é interessante Ele também dá uma boa cobertura de sorvete, né, Lenino? A cobertura de sorvete No queijo coalho também Isso fica uma delícia, né Então, vamos conhecer agora Onde ele faz o mel E assim, onde é a fábrica Vamos dar umas imagens agora Mostrar pra vocês a fábrica Também ver a quantidade de cana Que foram Qual foi a quantidade que você disse? Lembra aí? 170 toneladas de cana É a safra 2015 Lembrando 2016 a safra especial, né A reserva especial sairá? Sairá Vamos ver, mostrar no mercado aí O resto que nós temos aqui Pra o pessoal preciar Requinte e conforto em hospedagem Você encontra no hotel Nossa Senhora do Rosário Em Delmiro Gouveia Apartamentos amplos e confortáveis Além do requinte e elegância que você merece Área de lazer Área de estacionamento E o mais completo e delicioso café da manhã Além de um atendimento personalizado Para você que é especial Hotel Nossa Senhora do Rosário Hotel Nossa Senhora do Rosário Rua Floriano Peixoto Delmiro Gouveia Telefone 3641-1263 E 3641-1776 Hotel Sol Nascente A melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis Sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia Além de um auditório para 150 pessoas O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional Hotel Sol Nascente Conforto e segurança em Arapiraca Mais polpa de frutas, néctar de frutas, coringa Melhor alimento líquido, néctar de frutas, coringa Pescebo, ovo, a manga, goiaba, caju, laranja É bom demais Dois sabores light, uva e pesco Seis sabores tradicionais Contem ferro e vitaminas A e C Nectar de frutas, feito pra você Nectar de frutas, coringa O melhor da fruta para a sua família Alagoas não é só praia Nosso sertão tem lugares lindíssimos E opções confortáveis de hospedagem A Agência de Turismo Pioneiro É a única especializada nos roteiros de nosso sertão Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco Sítios arqueológicos Museus do Sertão O Mirante do Talhado Usina de Anjinguinho Show da Natureza E as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia Agência de Viagens, o pioneiro Uma história bem presente Telefone 8884-4223 e 9919-6060 Imagine viver num bairro onde tudo tá pertinho A escola das crianças, o seu trabalho, o lazer da família E tudo isso às margens de um belo lago Venha viver num lugar assim Perucaba, bairro planejado Conheça o Jardins Perucaba Ruas largas, seguras, muitas opções de diversão para toda a família Jardins Perucaba, toda a infraestrutura de um bairro planejado Por um preço que cabe no seu bolso Jardins Perucaba, esse é pra você Vendas Carlos Gomes Soares Nobre Todo o processo começa com o esmagamento da cana de açúcar Que produz um caldo delicioso Que é filtrado E nós estamos aqui na parte onde o caldo de cana Vocês já viram, é espremido ali naquela câmera Isso aqui é caldo de cana que eu peguei aqui, viu? E passa por um processo, né lindo? Esse é o processo de filtragem, o caldo de cana cai na primeira câmera E daí ele vai subindo, tem uns processos aqui Ele sobe e desce, sobe e desce Até chegar no final o caldo puro Do qual a gente coloca nessas duas tachos de açúcar Antigamente chamava tacho, né? Que era os tachos dos antigos alambiques de engenho É, esses tachos aqui para que a gente faça homogeneização Se for para fazer o mel, ele sai natura Desce direto Que aí vai vir daqui a pouco o processo de como é que se faz O caldo de cana Se for para a cachaça, você tem que colocar água Para deixar um brix de mais ou menos 15 Você não pode, se o brix for maior As leveduras não vão trabalhar direitinho Então a gente coloca água Essa é a água filtrada que a gente tem aqui A gente tem um filtro lá específico para isso Para que daqui vá para o local Que vai começar a fazer a cachaça Que é a fermentação que a gente vai ver daqui a pouco Para mim é o coração da cachaça e a fermentação Se tiver uma boa fermentação E aqui vamos usar assim É matéria-prima aqui, né? É matéria-prima E claro, quanto mais limpo sair o caldo Melhor o resultado, tá? Então quanto menos impureza tiver Melhor o resultado para que você tenha uma boa cachaça E eu estou tomando um caldinho de cana Feito agora, tirado agora O caldo de cana está aqui espremido na brecha dos bois O caldo de cana é levado para um grande recipiente Onde é aquecido a altas temperaturas E se transforma em mel O delicioso mel brejo dos bois Que é muito usado também na culinária lagoana Todo o processo acontece sem o contato humano Bom, estamos aqui nessa parte onde o caldo de cana chega nesse local Esse local vai para onde, doutor Leneu? Esse aí é o caldo de cana in natura, né? O caldo de cana puro Daí agora é um tacho que ele vai ter um vapor Vai ter um calor E aí vai cozinhar Vai cozinhar Vai evaporar Para chegar ao ponto ideal do mel Que o primeiro ponto é o mel O segundo ponto é a rapadura O terceiro ponto é o açúcar mascavo Então você tem três pontos Que você pode transformar o caldo de cana Esse é o caldo de cana puro Sem mistura nenhuma Você não pode colocar água Esse que eu estou tomando aqui, né? Esse você está tomando aí Está tomando aí E aí agora ele vai começar a ferver E você vai ver que daqui a pouco vai dar o ponto do mel mesmo O mel vai ficar no ponto típico O Júnior é o nosso colaborador Do qual eu já faz isso há muitos anos Já está acostumado com isso aí Sabe o ponto ideal então que Depois da fermentação Ele vai ferver aí nesse local aí mesmo? Nesse local aí mesmo Ele dá o ponto aí Você vai ver que ele começa a tirar as impurezas Que vai aquela pá ali lá embaixo Ele tira as impurezas E por último a gente coa Para sair o mel já homogenizado E agora o doutor Lenildo vai mostrar para a gente Um dos lugares mais importantes Onde tudo pode dar certo e pode dar errado, né doutor Lenildo? Que é essa câmera aqui, né? É, aqui é o local, Mozar Que você tem que ter muito cuidado Praticamente só entra um colaborador O que lida com isso aí é o Ricardo Que a gente vai ter uma temperatura constante Tem um ar-condicionado ligado durante 24 horas Para que você tenha uma temperatura ideal Para que as leveduras façam boa cachaça Isso aqui pode ser Se você tiver um local que não tenha uma contaminação Porque a quantidade de bactérias é bem maior Por isso que a gente entra e sai rápido Uma pessoa só que lida com isso aí Para que? Para que as leveduras se sobrepõem às bactérias Se você deixar as bactérias aumentarem Dá uma cachaça ácida e ruim O mercado não consome Então nós vamos estar agora aqui no coração da fábrica mesmo Que é onde faz a fermentação da cachaça Então vamos lá, vamos conhecer rapidinho Para não prejudicar o trabalho, né? E estamos aqui no chamado coração da fábrica Brejo dos Bois, né? Da cachaça Brejo dos Bois Isso aqui serve para que, doutor Lino? Isso aqui são os tonéis do que você faz a fermentação Você vê que tem uma temperatura mais costumada, como falei, ligada aqui 24 horas E o cheiro aqui dentro é um cheiro frutado A gente demora muito aqui, você termina saindo bêbado daqui Porque as leveduras, ela transforma agora aqui No caso, o caldo de cana Vai transformar no álcool É mais ou menos assim, como se ela se alimentasse do caldo de cana E urinasse álcool Não é tudo da forma natural, né? Tudo totalmente natural Então assim, esse é o local ideal Tanto é que se vê um local mais isolado Só entra um funcionário Porque quanto mais a pessoa ficar aqui dentro Quanto mais você andar aqui dentro, circular Mais contaminação tem Então vamos sair logo para não atrapalhar as leveduras Vamos lá, deixa elas trabalharem para a gente Em Delmiro Gouveia, você pode contar com o posto Nossa Senhora do Rosário Ipiranga Aqui você tem combustível com qualidade garantida Além de um atendimento diferenciado No posto Nossa Senhora do Rosário Ipiranga Você conta também com a loja de conveniências Com deliciosos lanches e bebidas Além do saboroso café expresso especial Único na região Posto Nossa Senhora do Rosário Ipiranga Onde você é especial Rua Floriano Peixoto Centro Delmiro Gouveia Sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil Já Paratinga Na pousada Coqueiro Verde Os apartamentos ficam de frente para a praia Alguns com piscina de hidromassagem Para você esquecer o estresse O café da manhã Traz no cardápio a regionalidade A pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga Com tudo pertinho Onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga Pousada Coqueiro Verde A sua praia dos encantos Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447 E-mail Reservas Arroba Pousalacoqueiroverde.com Mar azul Coqueiros balançando ao vento E uma linda pousada com piscina E café da manhã delicioso Apartamentos confortáveis Além de suítes master Com tudo que você tem direito Assim É a Uma Itá Pousada Localizada em Japaratinga No povoado de Barreiras do Boqueirão Um paraíso Uma Itá Pousada Oferece também aos hóspedes Um cardápio diferenciado Além de drinks especiais Uma Itá Pousada A melhor parte da viagem Reservas 3297-1378 E 8878-5744 Ou pelo e-mail Umaitá Arroba Umaitapousada .com .br Se une Há 15 anos Seu futuro Começa aqui Venha para a faculdade Que tem uma completa Estrutura física E acadêmica E o melhor corpo Docente do Estado Na Se une Você encontrará As maiores oportunidades Para construir Um futuro De sucesso Com cursos Que você conhece E aprova Direito Enfermagem Ciências contábeis E administração Faculdade Se une Há 15 anos Seu futuro Começa aqui Para quem gosta De estar sempre bem Com seu visual O Salão Top Estúdio Em Arapiraca Oferece profissionais Capacitados Com atendimento Personalizado Aqui você tem Tratamento para pele Cabelos e unhas No Top Estúdio Você conta com O tratamento especializado Para prevenir Queda de cabelo Com o bulbo raiz No Top Estúdio Temos também Espaço reservado As noivas Numa parceria Com a noiva linda Tudo isso No Centro De Arapiraca Salão Top Estúdio Telefone 3522 3163 Top Estúdio Vem pra cá Finalmente O líquido Produzido Pelas leveduras Na câmara De fermentação Chega A destilaria E aqui Acontece A transformação Do líquido Fermentado Em cachaça Estamos aqui Já no processo Da cachaça Saindo aqui Pra gente ver Atrás do alambique Que é o tradicional Alambique Onde a cachaça É cozinhada Aquele setor Chega a dar até 70 graus Então ela vai diminuindo E a gente Essa cachaça Que a gente vai levar Lá para o torneio De aço inoxidável Que vai ficar armazenada Durante 6 meses Ou no caso Ela fica ali Descansando Durante 6 meses Pra depois ir pro mercado Então vamos lá Agora vamos pra parte principal Vamos degustar a cachaça Como é que é Pra degustar Qual é o acompanhamento Vamos lá Devagar Que o santo é de barro Vamos lá Agora a gente vai pra parte boa Que é degustar a cachaça Lá temos a envelhecida Tradicional com mel Acompanha de uma boa fruta E claro Claro de água Você tem que Então se você tomando Algum destilado Você tem que hidratar bem Então é aí Então vamos pra lá Pra parte boa agora Que é degustar a nossa cachaça Eu tava sentindo saudade De vir aqui Fazia uns 4 anos Mas a partir de agora Eu venho todo ano Só pra degustar Acompanhar o processo Da Béia de Israel Brincando Porque nós somos parceiro E a gente tá sempre junto Com a Breche 2 Segunda melhor cachaça do mundo Vamos agora degustar Bem E pra terminar Essa matéria Não poderia ser De outra forma De outro jeito Né doutor Lenildo Estamos aqui Em um sítio maravilhoso Onde funciona a fábrica Né Da Breche dos Bois E frutas Né Com os colegas visitantes Ali Os saguinhos Né Os macaquinhos Que tem aqui Que frequentam E comem frutas Vocês viram Nas imagens Que a gente gravou E vamos degustar Agora A Breche dos Bois Acompanhado De Siriguela Aqui da terra Né Siriguela Manga Manga Mas manga Eu conheço Manga com cachaça Você vê de com sal Manga madura Pode ser Né Mas E o caju O caju daqui também Né O caju daqui também Aqui tem todo tipo de coisa Né Manga Caju Siriguela Umbu Umbu também tem aqui Umbu gelado Então É melhor Tira gosto Né Melhor petisco Vamos dizer assim Para cachaça Então Vamos lá Degustar a nossa Breche dos Bois Né E a saúde E o sucesso Da segunda melhor Cachaça do mundo Ok Boa cachaça Sempre é bem vindo Muito boa E no horário do almoço Assim né Para quem quer Tem gente que acredita Que abre apetite É verdade É A retoma Termina abrindo apetite Realmente E a pessoa Já tem aquilo como hábito Todo dia Antes do almoço Toma uma dose de cachaça Para poder comer melhor Vamos dizer assim E é a cachaça do coração Então Ficamos por aqui Voltamos no próximo sábado Tchau 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 Programa Circuito Aragoas Todos os sábados Às 11h45 Patrocínio Grupo Coringa Intercemente Grand Oca Maragogi Céune Desmoto Ronda Arapiraca Garden Shopping Cachaça Breche dos Bois Reserva Perucaba Humaitá Pousada Fórmula Academia Agência de Viagens O Pioneiro Programa Circuito Aragoas Todos os sábados Às 11h45